Ezequiel Ambrósio, aproximadamente 40 anos de idade, foi executado a tiros enquanto bebia cerveja numa mesa de bar na Avenida Maringá, 2º distrito de Jiparaná, em Rondônia, distante a 370 quilômetros da capital Porto Velho. Era noite, a lanchonete estava movimentada. Ezequiel está sentado numa das mesas bebendo cerveja. Ele está de costas para a rua quando chega uma motocicleta de cor vermelha. Nela, duas pessoas. O passageiro desce, vai até Ezequiel, tira a arma e executa vários disparos. Os tiros atingem a cabeça da vítima. Depois da execução, a dupla foge. De acordo com informações da polícia, Ezequiel já teria cumprido pena por tráfico de drogas. A primeira linha de investigação da polícia seria a execução por acerto de contas. O crime está sendo investigado pelos policiais civis de Jiparaná.